Na década de 70, muitos países, década de 60, década de 70, muitos países da Ásia eram mais pobres que o Brasil. E hoje, dependendo do indicador econômico, esses países se colocam como sendo mais desenvolvidos que a nossa economia. O que proporcionou isso? Ou seja, essa questão nos remete aos fatores que explicam o desenvolvimento econômico de longo prazo. Não se trata de estar no pleno emprego, se trata de fazer com que a economia cresça ao longo do tempo, de sorte que você tenha uma melhora do bem-estar econômico social. Então, isso é o que eu vou discutir no último capítulo do livro que trata do crescimento econômico. Existem uma série de modelos que explicam o crescimento econômico de longo prazo, mas antes é necessário definir o que é isso, como que se define esse fenômeno. Não se trata do crescimento do PIB apenas. É importante considerar o crescimento do PIB per capita, porque se o PIB cresceu 1% e a população cresceu 2%, a sociedade ficou mais pobre, em termos médios. Então, se considera na avaliação do crescimento longo prazo, dentre vários outros fatores, depois eu vou considerá-los brevemente, o PIB per capita. Existem algumas abordagens que explicam o crescimento econômico, e todas elas trazem uma contribuição. Nesse capítulo, eu avalio o denominado modelo neoclássico de crescimento de longo prazo. É um modelo que demanda muito conhecimento matemático, que às vezes escapa dos objetivos do livro, que é um livro de princípios. Porém, eu considero esse modelo em seus aspectos gerais, de forma intuitiva em alguns dos seus aspectos. O modelo de solo, ele considera o crescimento econômico como sendo explicado por três fatores, e isso guarda uma intuição, que é o aumento da produtividade da economia, decorrente da acumulação de capital, máquinas, equipamentos, infraestrutura. O crescimento da taxa de poupança da economia, que é necessário para financiar esses investimentos ou acumulação de capital, e as inovações tecnológicas. particularmente no que diz respeito à melhoria da qualidade da mão de obra, o que nos emete ao conceito de capital humano. Existe um certo consenso entre os economistas que, para uma economia crescer, é necessário que você tenha um aprimoramento das habilidades do capital humano. E isso nos emete à questão da educação. Ou seja, se um país quiser crescer a longo prazo, é necessário que ele preste atenção na qualidade da sua educação. Existem teorias inúmeras para mostrar isso, mas é só olhar as evidências empíricas. Não é mera coincidência que os países mais desenvolvidos são aqueles que têm os melhores níveis de educação. A educação melhora a produtividade. E é a partir da educação, nos seus vários níveis, que é possível as inovações tecnológicas. Eu citei aqui o exemplo da Ásia, e se vocês olharem para as economias asiáticas, vocês vão perceber que o crescimento se dá principalmente pela produção de bens de alta tecnologia. Então, apesar da complexidade do modelo, as conclusões são simples e extremamente importantes. Acumulação de capital, melhoria da produtividade da mão de obra, elevação da taxa de poupança necessária para financiar os investimentos. E tudo isso nos remete também à questão da educação. Porém, não é só isso. É necessário também entender o ambiente institucional que é propício ao crescimento econômico. E esse ambiente vai nos remeter a um conceito que é extremamente importante, que tem sido utilizado cada vez mais na economia, que é o conceito de instituições. Instituições são as regras dos jogos. São as normas, as leis, as normas formais ou informais, a Constituição. Então, há uma ideia bastante difundida de que para você ter o crescimento econômico de longo prazo, é necessário que você tenha um aparato institucional que seja adequado a esse crescimento. O que são regras? Quais são as boas regras que permitem ou sejam mais favoráveis ao crescimento econômico? E aí é interessante olhar as experiências internacionais. Eu cito um exemplo, e eu acho que aí essa comparação faz sentido, que é o exemplo dos Estados Unidos vis-à-vis do Brasil. Num determinado estudo de caso, eu faço a seguinte questão. Quantas moedas o Brasil teve desde a sua independência? E quantas moedas os Estados Unidos teve desde a sua independência? Os Estados Unidos teve apenas uma moeda desde a sua independência. E o Brasil, nove moedas. Outra pergunta. Quantas constituições o Brasil teve desde a sua independência? E quantas constituições os Estados Unidos teve desde a sua independência? Uma única e várias. Esses são apenas dois exemplos para mostrar a importância das instituições e da estabilidade institucional. Regras, constituição, padrão monetário. Então, é por aí que se estabelece o estudo dessa relação. As instituições são construções históricas, o que nos remete também ao estudo da história. É necessário ter um debate muito grande em relação ao que a sociedade espera ou deseja em termos de amparado institucional. E também isso aproxima muito a economia da ciência política e do direito. Ou seja, quando você trabalha com o conceito de instituições, você trabalha com a interdisciplinaridade na economia, o que é uma coisa bem interessante e com amplas possibilidades. Por fim, no capítulo, eu discuto também uma questão importante em torno do crescimento econômico, que é o papel do comércio internacional. Mais uma vez, a Ásia. Se a gente olhar para a Ásia, a gente vai perceber que o crescimento econômico asiático é muito baseado em exportações de bens de alta tecnologia. Agora eu falei da questão tecnológica, mas nesse exemplo eu destaco o que é o voltado para fora, a promoção de exportações. Isso nos remete ao papel do comércio internacional e sobre o crescimento econômico de longo prazo. Se nós olharmos para a história, mais uma vez, existem teorias que explicam isso, mas eu vou mostrar, vou falar da história. Se você olhar, todos os países hoje desenvolvidos são países abertos ao comércio internacional. São países que cresceram promovendo exportações, particularmente de bens industrializados e de alta tecnologia no período mais recente. E essa é uma questão que está muito presente no caso brasileiro, porque nós tivemos um processo de industrialização do pós-guerra fechado, uma industrialização voltada ao mercado interno, diferentemente dos países asiáticos, e também nos remete ao debate da especialização primária. O Brasil, apesar de ter se inicializado, ele ainda é dependente das exportações primárias. Então, não há solução fácil, o debate é complexo, mas ele serve para mostrar a importância dessa área, que é a economia internacional, no debate sobre crescimento econômico de longo prazo. Ou seja, é necessário discutir as estratégias de um país em relação ao comércio internacional. Os países mais pobres são os países mais fechados, existem, como se diz, várias teorias, uma teoria muito difundida é o modelo ricardiano de vantagens comparativas, mas não apenas. Existem outras concepções, esse debate esteve muito presente no Brasil e na América Latina, e eu o considero. Então, esse capítulo final, capítulo 13, ele trata de todas essas questões relacionadas ao crescimento econômico. Ele não apresenta soluções prontas, mas ele abre uma série de possibilidades que, creio, deve estar no debate sobre o que nós queremos ser, Brasil. Então, eu encerro aqui a exposição dos aspectos gerais do livro, existe uma série de outras questões que eu não consegui colocar, tendo em vista aqui o tempo que eu disponho, mas eu destaco uma coisa que eu acho que pode ser bem interessante, que são os inúmeros exemplos e estudos de caso, onde eu considero aspectos da economia brasileira e aspectos da economia mundial, nessa relação dessa economia mundial com o Brasil. Eu espero que vocês gostem do livro. Obrigado. 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 Obrigado.